muito voto. É, não precisa dobrar, mas eles modificaram, por exemplo, aquelas pessoas que estavam acostumadas a pegar aquela sobrazinha de 1.500 votos, não sei o que, de 1.200 votos, ninguém vai ser eleito agora com menos de 1.500 votos. Como que aconteceu na passada. Tem uma cláusula de barreira de 10%. Se você não fizer os 10% do coeficiente eleitoral, nem que você esteja na sobra daquele partido, você não entra. Você estava vendo ali antes da gente entrar no ar, e agora vamos falar dele, o Jornal Meio Norte. O Jornal Meio Norte que vai entrar em uma nova fase, agora 100% digital. Agora é Jornal Meio. Quem conta pra gente a novidade é Solange Souza. A vida é feita de ciclos. Um termina pra que outro possa começar. E vai ser assim também na história do Jornal Meio Norte. De 31 de março, o Jornal Meio Norte sai com a sua última versão impressa e também como Jornal Meio Norte. A partir do dia 1º de abril, passa a se chamar Jornal Meio, com uma plataforma 100% digital e interativa. Criado nos anos 90, o Jornal Meio Norte sempre foi ousado e inovador. Em 2003, foi o primeiro a fazer a diagramação por meio de computadores. Pioneiro também a usar cores, principalmente na capa. Em 2016, atingiu um novo patamar, ao lançar a versão digital para smartphones e tablets, ampliando a presença nos meios digitais. Em 2017, passou a ter uma versão diferenciada no sábado e no domingo. A jornalista Isabel Cardoso trabalha no jornal desde a primeira edição, há 29 anos. E agora, vai migrar para o universo digital. É um pouco de saudosismo, mas assim, vai acabar? O impresso, sim. Vai continuar, a gente vai ter um outro formato. E os leitores podem acompanhar, que a gente vai, a gente continua trabalhando. Quem trabalha correto, continua trabalhando em qualquer plataforma. Agora, nós vamos ser o primeiro jornal a sair 100% digital, né? Então, é uma importância histórica muito grande para o jornalismo, para a comunicação do Piauí. E eu acho que as pessoas vão gostar do produto que a gente vai entregar. Nessa nova fase, não é apenas a TV que muda, mas todo o conglomerado de empresas que compõem o grupo, como o jornal Meio Norte, que deixa de ser impresso e ganha, a partir de agora, uma versão 100% digital. Os principais acontecimentos do Piauí, do Brasil e do mundo em destaque, com análise detalhada dos fatos, além de vídeos e podcasts. Tudo agora, na palma da mão, em um só lugar. A última edição vai ser distribuída gratuitamente para todo o Estado. Vão ser 40 mil exemplares. É um ciclo concluído com sucesso e infinitas possibilidades que começam a partir de agora. José Osmando tem uma história de 25 anos com o Grupo Meio, boa parte deles dedicados ao jornal Meio Norte, que agora vai ficar ainda mais moderno, mais atual. Dedico mais de 25 anos de minha vida profissional ao Grupo Meio Norte, especialmente ao jornal Meio Norte, acompanhando diariamente sua feitura, da pauta até a impressão. Este jornal foi uma escola para estagiários até a profissionalização. E para mim também, que fui aprendendo com eles e elas, a me renovar a cada dia, a aperfeiçoar minhas práticas, a observar, ouvir e respeitar. Tudo o que fizemos foi dedicado ao leitor, foco primordial do nosso trabalho, a quem demos um jornalismo de qualidade, seriedade e verdade, atendendo aos anseios de boa informação que cada um merece. Por isso, o jornal Meio Norte tornou-se sempre mais necessário a vida das pessoas. O jornal Meio continuará cumprindo esse papel, graças a esse DNA que está impresso na alma dos que têm a responsabilidade, a partir de agora, de produzí-lo na forma totalmente digital. O que está acontecendo hoje, com o fim do jornal impresso, é uma adequação tecnológica obrigatória, uma realidade que se impôs com o tempo. O importante é seguir o seu novo modo de chegar ao leitor, um compromisso de respeito e verdade. Está aí, vida longa ao Jornal Meio, agora 100% digital. Me lembro bem. João Carvalho faz parte dessa história. Eu entrei no primeiro ano. Primeiro ano do Jornal Meio Norte. Entrei no primeiro ano. O França Teixeira também. O França está focado nesses dias. Sim, na edição especial. Na edição especial. Então, há 29 anos, eu fui ler ontem o primeiro editorial, que falava que Meio é mensagem. E mesmo antes, eu já tinha entregue o editorial da edição especial do último Meio Norte impresso, que marca esse início do Jornal Meio. E eu cito lá no editorial que Meio é futuro. Então, esse é o futuro. Claro que a gente fica com o saudosismo. A edição especial está belíssima. Um trabalho junto com a Isabel Cardoso, toda a equipe do Jornal Meio Norte. E logo, logo estará nas mãos dos piauienses e também estará difundido por todo o país. Um perdiz, um trabalho primoroso. Uma edição de colecionador. A última edição impressa do Jornal Meio Norte, que segue sua história. Tem um misto, João, de nostalgia, de gratidão, que a gente testemunha no encerramento da página impressa do Jornal Meio Norte. Vai ser agora, dia 31 de março. Depois de quase três décadas, foi mais do que o jornal. Foi um companheiro, um guia, uma voz que ecoava nas nossas preocupações, as esperanças do povo. Relembrando, agora, nessa edição especial, toda essa história. São histórias que emocionaram, manchetes que marcaram, nos fizeram refletir, momentos que nos uniram. Tudo isso nessa edição histórica, especial. São 40 mil exemplares impressos, distribuídos de forma gratuita em todo o estado do Piauí. E aí a gente abre um novo capítulo, a partir de março, com um jornal que vai ser... A partir de abril, perdão. Obrigada, Poliana. Que vai ser completamente online, 100% online, levando a nossa voz para o Brasil, para o mundo, seguir oferecendo notícia de qualidade, análise aprofundada, comprometimento inabalável com a verdade. Essa que é a história do Jornal Meio Norte, a partir de abril, Jornal Meio. Vamos escrever juntos essa nova história extraordinária. A Poliana, que inclusive... Eu tenho um recado aqui, inclusive, bons tempos do Jornal Meio Norte, ajudamos a construir essa história, João Cavalo. Quem está mandando é a Alice Honório, a Alice Honório, que foi... Grande Alice, um abraço, Alice. Um abraço, Alice. Um abraço, Alice. Um abraço, Alice. Um abraço, Alice.